Mano, por que que o capucho é o Kipler? Que lugar aqui? É que, mano olha ai próximo eu ia fazer um negócio com ele ali Eu vou, eu vou virar... Iiiii! E aí, man? Vamos ver, ah, não! Tá vira isso ai, vem cá me segue Não me segue Vocês estão aqui, vai lá, senhora Vocês estão dentro de algum lugar É do seu cu Então, daí a leprosa Fica aí, fica aí Fica aí, ele é próximo Cê gostou, cê vê do que aconteceu Tá perigoso Isso aí, velho Calma, leprosa Calma, mano Pelo amor de Deus Você está me devendo dinheiro Não é desse jeito que eu quero, não Tá me devendo dinheiro, seu zafado Ó, serve isso aqui, ó Ai, que delícia Ai, que delícia Vamo, vamo lá Desliga a lanterna, desliga a lanterna, que eles vêm Ai, que delícia Ai, estuprador, estuprador Ah, cara, os caras só atrapalham o nosso sexo Olha, olha essa cena, cara Um procurando o pistoleiro E o pistoleiro cagando Sério? Aham Ele está cagando Ele está cagando Não, não, calma aí Tem outro lugar que se dá pra cagar também Todo mundo morto? Sim, sim Eu estou criando uma estratégia que vai pra cagar É, vai dar muito errado essa estratégia Caralho Gente, gente, gente Eu estou desconfiando do Nico Mano, essas vozes na minha cabeça São uma puta Quem é que é essa porra? Eu tenho aceitado a derrota Do último ano Que isso? Porra, o Murder não matou todo mundo ainda, cara Ah, não, eu não tenho Depois tu me mata o Xray O vídeo da jogada que eu fiz Que porra O que que foi isso? O que que está acontecendo aqui, hein? O que que está acontecendo? Eu vou te derrota Eu vou te derrota Galera, alguém quer ir pra cama Não é possível, TN, que você errou esse tiro Não recomendo você descer Eu também não O grintinho foi bonito Vai todo mundo na sala Vai todo mundo na sala pra apresentação Nossa senhora Ele vai mamar todo mundo, guys Ele vai mamar todo mundo Ele tem que benzer nós, né, mano? Pelo amor de Deus Vai Boa noite, galerinha do YouTube Quem que é? Quem que é o café? É o hotel? Eu tô em aqui Eu tô em aqui Ah, tá só me mamando Por que, porra? Eu sou gay, não, filha da... Ah, mano, de novo Filipsia, cara Ah, não Sai daqui, papa Sai daqui Sai daqui, papa Gente, socorro O papa quer chupar meu pênis Ele quer chupar meu pênis Ele quer chupar meu pênis Socorro Mano Socorro E aí, Pedro Que frase E comparsa E aquele negocinho Que faz Ó, eu vou lá Se eu morrer Você vai saber Que tem um Olha, ele ligou a luz Ele ligou a luz Ai, mano Então Ele ligou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nem, frateiro Que fez Ele viu Nem, mano Nem, mano Tá sim Ele pegou a arma Toma, seu safado Sai fora Sai fora, cara É o Quebec Imagina, eu morro Pra física Ia ser muito engraçado É, não foi pra física Mas foi pro maçacino arrumado Caralho, bravo Pra que isso? Se eu não me lembro Tem uma Aqui na minha frente Vai Faz um por V Ó Ó Ó Vai lá Você vê? Me manda uma pergunta Aí no meu privado Pra eu fazer pra eles Tá, deixa eu pensar Quem chupa mais pênis Do Pedro? É Vou falar, hein Ó Quem peidou Tá com a mão amarela Vai A minha Agora mostra também Cortar um vídeo que eu fiz pra nós aqui Do Resident Evil 4 Você ouviu, você ouviu, você ouviu Quem que é você? Fox Story, você ouviu? Cê tá mudando, sai Filho da puta Meu Deus, mano Eu não sei muito da voz do Pedro Do Tony Muito O Micronio Do Pedro Mas morreu Nossa, eu tô com a bunda doendo Igual eu Que? Novembro? Novembro correndo? Que que cê foi? Que que cê quer? X-Ray Carcinha Vocês entrarem naquela sacola Mata o bravo Eu tô cego A outra aqui, ó Pegaram a arma Por que que cê tá jogando ali? Sai daqui Soita E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.